Prepara um coraçãozinho aí que esse é um trio que você nunca mais vai ver comentando jogos que você nem sabia que existiam, não é não? Aliás, o Gil veio aqui, sentou com a gente, tava passando e falou Gil, senta aqui, né? Vem cá, vem cá, vem. Eu só ia no banheiro, gente. Ele só ia no banheiro, a gente falou, não... Mas Gil, rapidinho, ajuda aqui, vamos fazer um teste aqui. E o Corrai também, que o Corrai começou a rir do negócio, falei, pô, de repente a gente já gravou isso. E aí é o Final Fight Revenge que é baseado no Final Fight, esse jogo que saiu, o Sega Saturn também bombou. Era uma época, nos anos 90, meio dark. Na verdade não era muito dark, era legal, era de ouro aí. Onde pra fazer dinheiro você precisava ter jogo de luta no rolê. E a gente não tinha acessibilidade, não tinha internet como tem hoje, né? Então tinha muita coisa que era muito obscura e quando chegava no ocidente, ou era por meio de pirataria, porque importar um negócio desse aí era caro e achar original nos anos 90 era... Era impossível. Relíquia. E essa é uma versão tridimensional pro Sega Saturn de luta. E vamos rodar uns de especial aí. São cenas incríveis, espero que vocês estejam preparados. Até então eles só tinham os polígonos. E desenhar em polígonos era muito mais barato, né? Esse é o Final Fight Revenge. Uau. Nossa, a Poison tava no gosto desses polígonos. Esquecido da Poison. Que que é isso, meu amigo? Ah, é o especial. Abusavam da sexualidade da Poison nessa época. Você tá ligado que a... Olha os polígonos, olha os polígonos, entendeu? Você viu que ela mexe, tio? Cara, olha o code. Ready? Demi. Demi não. Demi. O primeiro era só uma divisa. Então, ele era o chefe que assumiu a alma. É o primeiro chefe que não faz. Ó, giradinho, ó, giradinho. Aí fiquei em primeira pessoa, é isso? Não entendi. Aquela giradinha foi meu... Ó, eu gosto que o replay... Só mostra um hitbox. É o Akuma. Mandou um beijo no coração de todos vocês. É o Akuma, praticamente. Incoming. Ai, que xing dele. Ready? É o gado. É o gado. Você lembra do é o gado? É o gado. Que que é esse pezinho, cara? É o golpe do escorpião. Ah, você tá mentirando. É, é, manja aqui. O Mortal Kombat, cara. Qual é que está? Antes de... Influentes. Esse aí, eu não entendi. Fica aí, o Corra explica. Gente, ele cortou a mão dele. Ah, é verdade. Eu não tô entendendo mais nada. Pode crer, pode crer. Ó o Guy. O que que esse cara... O Guy tinha alguma coisa do Guy do Street Fighter Alpha? Ele fica invisível também. Caralho, ajoelhada no bar. É o agarrão dele. Vai dar um tapa na cara dele. Caralho, tá pão de fogo. Ele tá pegando pão, eu. Olha só, taca baguete no seu inimigo. Você vence ele. Eu não entendi isso aí. Jogando bolinho? Ó o Ed, esse aí, ó. Esse é o especial legal do jogo. Meu pai, amado. Caralho, pegou a... Não, mas não é ele. Excelente. Olha lá, agora. É isso, gente. É isso. O que é isso, cara? Por isso. Ele faz... Ele vira um carro. Isso é agulho de força policial, mano. Eu gosto muito desse especial. Eles usam... Eu não sei se vocês sabem onde eles usam os vículos. O cara tinha até alfa, né? O cara tinha até alfa, né? Não contente em prender o cidadão, ainda atropela. Eu aposto que o Damien vai chamar os amigos. Quem? Quem? Ele é um blanco. Ah, ele dá bolinha, pode ser. Eu não tô entendendo absolutamente nada. Ele chamou os amigos pra fazer uma sessão fotográfica. É que no jogo ele faz... Ele subia e vem os caras. Só que é o Damien... Ele tá no Street 6. Ele aparece no fundo. Não, 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 não. Ele tá no cenário. Calma. Ele não dá pra jogar com ele. Ele tá no cenário. Que isso? É o Andoré Naruto. O cara fica com a mão de jogo. É o Hugo. O Andoré Hugo. O cara teve o gigantismo na mão, mano. Que horroroso. Eu gosto. Que... Tá muito... Acho que... É... 97, 97. 11, 12, roleto. Vamos ver o roleto. Vamos botar 15 anos depois esses bonecos voltaram no Street 4. E voltaram bem, pelo menos. Ó, esse golpe do roleto é normal. Tem no alfa. Esse não. Esse não. O outro do enforcamento tem. É, o do enforcamento é no... Ó lá, ele fugindo. Ó lá, ele fugindo. Gente, sério. Isso aqui é uma pera... Na boa, roleto é... Jogador de Call of Duty, cara. Esse cara pega de... Eu não sei o jeito, meu. Eu não sei o jeito, meu. Tá aí um boneco que todo mundo quer que volte. Só o... Sodom? Sodom. Ah, mesmo especial do alfa. Sim. Ah, ok. Só que ele usa espada. Ele não usa o sai, né? Ah, é o mesmo. Esse não mudou. Esse foi triste. Tá, eu nem entendi o foguinho no final, mas assim, o cara acha mais normal. Escreve o Kandi de... Não, mentira. Eu não sei o que escreveu. Sinto o papo do Kani é dele. O Hagar, ó o Hagar. O Hagar é o bichão. Nunca teve... É o leão de chácara. Nunca teve no Street Fighter e a gente sente falta dele. O cara fica na porta das casas da... Das coisas interessantes. Ah, é o piloto, né? Não, que bizarro. Ele começa a... O que é? O que é? É o pião da casa própria. Ele começou a girar o cara com as pernas. Rodando! E não dava pra... O que é isso? O que é isso? É um nabo? Um nabo de chocolate. Não, ele pegou... Olha a largura do charuto do meu rio. Rapaz, é um senhor charuto. É uma tora na boca. Não, excelente, excelente. Excelente. Eu tô sem fôlego. Vamos nos reunir novamente pra assistir outro jogo marcante da época. Nossa senhora. Um dia. Ai, meu Deus do céu. Vamos ou não foi? Vamos? Por favor. Por favor. Então a gente volta um dia. Muito obrigado. Enquanto vocês ficam com isso aí, sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau.